e fala galera beleza o pessoal bem-vindos a mais um vídeo e vamos fazer um reviewzinho desse hh galera eu vou tentar ser um pouco mais breve do que o de costume é sinceramente não fiquei muito satisfeito não é eu acho que é o que eu tinha algumas opções como a própria skydense que até hoje não saiu no hh mas tudo bem vou fazer o que é para dar um campeonato né é eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho do que eu acho que vocês lembrem que cada um tem uma concepção nem cada um tem uma opinião do jogo também importante falar é e vai depender sempre do seu estágio de jogo todas as informações que eu falo tá bom a clara basicamente eu vou tentar mostrar para vocês os multiplicadores do status que as que os fazem mas eu vou te adiantar não sou muito fã tá não acho necessariamente um mob no meta atual ou algo que você vai conseguir utilizar muito bem utilizado ou algo assim bom vamos lá só um botinho bom como sempre a gente vai usar o Summoners Warwick aqui é a clara ela tem é a primeira skill padrão né para todas as pirates eles elas dão dois hits cada hit tem 50% de chance de remover um buff do inimigo quando ela dá o e que ela ganha essa líder skill de resistência ok é universal né dá para utilizar alguns outros mapas aí caso você precisa principalmente no pvp é a segunda skill tem um multiplicador de 600 nem cima do ataque dela ela tem 80% de chance de causar o def break e o ataque break lembrando que quando maximizar dessas que eu ganha mais 20 por cento né de esse tempo vai para 100% e fica só com três turnos de cordal o que é interessante sim é e a terceira skill ela tem um multiplicador de 420 né 140 vezes três é um total de cinco turnos de cordal quando maximizada vai para quatro turnos só e para cada hit que ela dá desses três e ela tem 30% de chance de stunar o inimigo o que vai para 40% quando maximizado ok cara sinceramente não é os que o set ruim de tudo não tá principalmente se você não tem muita opção de danhar né de de modo de fogo e tudo mais até mesmo para ver com uma besta de fogo ela pode ser interessante já que ela tem essa skill em a área e tem o potencial de matar as bombas e tem o def break o ataque break só que assistiu que fica meio a deus nará entendeu para funcionar lá ela precisaria de da full skill também então para basicamente você quer utilizar uma ela precisa da full skill e você tem que ter food para ela ok os status básicos dela não leva 40 são 11.200 de hp o que é muito bom isso é bem interessante ela tem 769 de ataque o que também não é grande coisa mas também é a pior coisa do mundo olha o anúncio do veja uma def de 461 que é bem baixo sinceramente tem baixão é baixo não é tão ruim assim mas também não é bom sempre três de speed no level no level 40 e aqui é padrão não ganha nada com ela da way olhando assim galera não parece ser o pior modo do mundo mas muita gente já testou e honestamente eu não gostei tanto tá sendo sincero nem do dano nem do potencial do mob no geral mas não quer dizer que seja o mob ruim se você tá no willy game e não conseguiu um mob que possa te ajudar é tanto no pvp quanto no pve ela é sim uma boa opção mas no geral você vai chegar no late game provavelmente você não vai usar ela para mais nada beleza bora para julie cara eu tenho uma julie eu já tentei usar ela em alguns lugares não é ruim tá ela serve bem no como combo né por causa desse dano em área mas vamos lá para os multiplicadores bom primeira coisa né ela ganha essa lhe deles que precisam quando ela dá o e o que pode ser bem utilizado para caso você tem um game logo assim e queira utilizar junto com ela né já que ela depende de um def break em área esse tipo de coisa para dar dano terceiro esquema né primeiro esquema padrão né 50% de remover o banco e dois e de 190 por cento a segunda esquema multiplicador interessante que é 600 por cento assim como a de fogo né em vez dela dar o def break o ataque break de fogo ela dá está da frise quer dizer que né é é interessante não pvp mas um pv é a de fogo estaria ganhando nesse ponto que o ataque break e o def break seria mais interessante mas ok no pvp e ainda assim ela pode ser bem interessante três tons de cuidar nessa skill quando maximizada o que fica bem legal e fica 100 por cento de chance de frisca não tá maximizado aqui vem a questão é essa terceira skill ela tem um multiplicador razoavelmente interessante e ela dá de quatro a seis reis seis se ela tiver de fogo a pé e quatro reis se ela não tiver fogo a pé ou seja esse multiplicador aqui varia né ele pode ir para 720 de multiplicador em área se ela tiver full skill o que é muita coisa muita coisa mesmo e mesmo assim se for com 44 reis é para 480 de multiplicador também é interessante não é tipo nosso tudo mas é interessante agora 721 nível é outros 500 né quando maximizar dessa vez que vai para quatro turnos de cuidar só e é por isso por causa dessa skill que algumas pessoas ainda utilizam ela e eu concordo que ela pode ser utilizada assim eu vou falar aonde já HP base ela leva 40 10.545 o que é muito bom para o look né interessante 834 de ataque aqui nós temos mais uma característica muito boa para um homem que é no que ela é que tem função de literalmente limpar o time do inimigo que é a ideia né de alguns presos área para fazer já que o ataque base ela é bem alto e até a base me mostra né ainda é pior do que a da Clara aos os dados aqui embaixo são os mesmos né speed a taxa crítica e tudo mais bom é igual como eu falei para vocês muita gente utiliza ela como dano em área mas para isso você vai ter algumas condições primeiro que ela esteja full HP para ela realmente ser viável né para dar os 720 de multiplicador que vão ser os 6 hits totais e é que ela tem uma condição de dano muito boa um galion ou algo assim que deu bom já tá aqui o death break eu já usei algumas vezes em alguns vídeos é interessante ela consegue bater bem e além de tudo ela pode ser utilizada em dragão eu mesmo utilizava a minha ela alguma época eu testei ela no lugar da sig já que a primeira skill dela consegue remover o buff do boss e isso é bem bem interessante para dizer que assim como assim ela tem um ataque apesar de não dar o ataque break né e ela tem um frizz e também como a seguir na segunda skill só que tem um cuidado a mais que assim quando maximizar vai só para dois turnos então é uma é uma sig de pobre no dragão vou chamar assim só que ela ainda assim consegue remover o banho coisa que assim não faz só que assim você tem que ter um potencial maior de dano né o que vale a pena lembrar que ela tem um HP muito maior do que o da sig então ela também tem essa vantagem aí né então até gosto dela como mob dá para você encaixar algumas composições já vi pessoas utilizando até em necro não sou mó fã do mundo ela em necro lá não mas no time do cara funcionou não vou negar então gosto do mob não é o melhor mob do mundo mas é sim uma boa opção para danhar caso você consiga achar uma composição ideal para utilizá-la beleza bora para o próximo sofia bom vou falar sobre sofrer os multiplicadores delas segundo lá quando ela dá o e que ela ganha líderes que de resistência né assim como de fogo primeiros que o delas é sempre a mesma coisa a segunda estilo é o que me desanima um pouco ela tem 660 de multiplicador o que dá um bom dano mas só dá um dano contínuo né então caguei dessa bosta né é das que os das segundas três que os espirret é a que menos vale a pena essas que tem essa segunda skill não sou tão fã por causa disso mas tudo bem pelo menos tem um multiplicador alto isso não dá para negar então bater bate né terceira skill ela dá 15 tá é ataques no alvo né com multiplicador de 160 isso é bastante coisa galera bastante coisa mesmo que ver um total de 800 por cento de multiplicador maior do que de a água claro que é de água batinha área né e ela é single target vamos lá ela ataca cinco vezes todo ataque que ela dá tem 50 por cento vai para 60 quando tá maximizado esses ataques e depois se ela tiver fogo apê esses ataques reduzem a barra de ataque do inimigo ok maravilha muito bom mas ao mesmo tempo não é tão bom assim vou explicar para vocês porque é single target é um mob que é de vento né é um do que de vento então é o que mais tem dentro do jogo é no que de vento mais um né como 18 mais uma opção que não é melhor do que um luxo em por exemplo ou tantos outros núcleos que você provavelmente tenha né de vento da conta caso você não tenha nenhum deles foi um dos primeiros móveis que você tirou dá para você usar no time de gigante b10 é e caso você já tem o paduela você também pode usar no time de neclo b10 já que ela tem um mas que com cinco é cinco hits mais uma skill de double hit e essa daqui é boa para dar um bom dano ainda tem um dotzinho ali que também pode te ajudar no neclo é melhor opção do mundo mas também não é a pior opção do mundo aqui a base era um pouco baixo mas aqui vem uma característica importante o ataque base ela é bem alto bem bem alto então isso pode te ajudar bastante quando você quer matar um alvo muito rápido no caso de um gigante ou no caso do próprio neclo ou tem mesmo alguma situação do pvp honestamente não sou o maior fã do mundo dela no pvp mas não dá para negar que no pv ela consegue dar um bom dano e pode te ajudar a fazer uma speedrun por exemplo gigante ou neclo como eu disse beleza então é não sou muito fã do mob em si mas também não vou dizer que o modo uma bosta de tipo de tudo se você já ou por dá para você utilizar assim o mob com 906 de multiplicador né porque não com cinco hits 60 porcento de chance de cada rede da death break é bem válido até bora para o próximo de luz eva vamos lá falar sobre os modificadores dela e por ela em geral bom a eva já teve né no no hwh é honestamente não sou muito fã dela também é mais uma que ganha líderes que de resistência né como você podia fazer uma delas tão mais uma e deles que vinha de ataque aí ficaria mais viável até de hp algo assim né resistência bem para o pv é principalmente bem ok primeiros que sempre a mesma a segunda skill é igualzinha advento né então não adianta ficar comentando por cima a terceira skill ela dá cinco hits de cento e setenta por cento ou seja 850 de multiplicador o que é bem interessante né é essa skill tem cem por cento de chance de crítico se o inimigo tiver é com algum efeito de inabilidade frise estão essas coisas assim slip esse tipo de debuff tá então ela consegue dar um dano bem alto né porque você não vai precisar de ter uma taxa crítica tão alto assim se você usar ela no combo desse perfil um verade ou algo assim é e essa skill não entra em cooldown caso você esteja de hp full então você pode dar ela do próximo turno ou se você procurar uma valet ou alguém te deu outro turno né você pode utilizar ela de novo é o problema disso aqui é que para você encaixar bem no combo você tem que tem que ter móveis que não são necessariamente os farmáveis né um verdade da vida uma rator da vida os móveis assim entendeu por exemplo você coloca que ele um rator e ela ator dessa baixo todo mundo da slip o que não dá o defray que ela vem bate num cara só e mata aquele inimigo x depois a ratório que ele bate muito falando isso na casa que o jor né não foi específico pois o que ele ator bate no outro mob e ela vem mata o outro móvel que tá dormindo é interessante galera mas ao mesmo tempo é muito complicado de usar porque num combo desse da atual por exemplo o cara não pode ter will né e na arena você vai matar dois alvos o que vai te atrasar para caramba e necessariamente não é o melhor como nem o mais safe do mundo aliado a isso o ataque base dela é bem baixo apesar de ter um bom hp é uma boa def então é complicado de utilizar como eu expliquei não sou o maior fã da eva mas também não vou te dizer que o mob é ruim de tudo se você usar uma estratégia bem específica dá para utilizar assim beleza bora para de trevas agora e essa aqui sim é um modo que eu recomendo e eu quero explicar para vocês o porquê é o que eu vejo mais utilidade entre elas tá vamos lá para os multiplicadores olá a primeira coisa que ela ganha quando dá o e que é a líder de precisão e é o que eu falei com vocês eu prefiro uma líder de precisão que dá a gente consegue utilizar né por exemplo se eu vou fazer um time de poder gigante aí eu não consigo portanto pedir no meu papo desculpa precisão no meu bernard ou nos mobs isso pode te ajudar bem então que você ainda consegue utilizar a de resistência já nesses lugares eu não acho tão viável assim então por isso eu prefiro esse tipo de líderes que o primeiro que vai sempre a mesma né a segunda skill ela é basicamente a a a skill da de água ou de fogo porém em vez dela dar o freezer de fabricante o ataque break ela dá um dote ok de três turnos então se você for parar para olhar a estilo das outras é melhor da de vento e da dia de luz porque tem um multiplicador melhor é a mesma coisa só que dá um multiplicador melhor é claro que tem o dote tem uma diferençazinha delas de uma para outra mas a diferença é muito curta sincero o grande força é a grande questão dela dessa daqui aqui é essa terceira skill e eu vou ficar porquê Olá a primeira coisa que você tem que prestar atenção é no multiplicador dessa skill ela tem 720 por cento de multiplicador do seu ataque o que é muita coisa para uma skill e além de tudo ela tem 15 por cento do HP máximo do inimigo então para mesmo que ele me esteja morrendo isso não vai dar muito dano então um multiplicador com HP base do inimigo é muito bom para o pv em geral porque dá muito muito dano ok então nisso ela já tem uma vantagem muito grande comparado com as outras outra questão que ela faz reduz a barra de ataque do alvo em 50 por cento cara isso é ótimo numa expediente gigante numa expediente dragão é até algumas bestas elementais por ela ter essa esse aumento de 15 por cento do do dano né do HP do inimigo o 15 por cento baseado no HP do inimigo ela já é viável até mesmo em algumas bestas então isso faz dela o mob muito forte aliado a isso se ela tiver 100 por cento do HP ela recupera 100 por cento da barra de ataque dela quando ela quando ela dá esse ataque ou seja hit um bom pôr no gigante aqui por exemplo hitei bati de acordo com o meu ataque e o HP do gigante ainda vim enchi minha barra de ataque toda e reduzir a barra de ataque dele você tá entendendo é muito boa para os expedientes em geral por causa dessa skill tá e além de tudo ela pode deixar um botãozinho ali se você tiver falando de dragão de gigante né e não dos outros pv que não tomam esse debate ok além de tudo ela também pode remover no caso do dragão a imunidade então é um look que reduz barra ganha barra e ainda remover a imunidade e também pode remover o buff de ataque do gigante claro que a chance não é tão alto assim mas também não é tão baixo assim né já que estão dois vídeos outra coisa que é muito importante para a gente lembrar nessa questão para dar esse pedido é que o ataque base dela é muito alto velho 878 então ela consegue dar uns danos bem absurdos desses bons então vale muito a pena tela para algumas experiências problema óbvio é o HP base dela que não é tão alto assim e a defesa base dela até regular mas se você for comparar com a que ela consegui por exemplo ela ainda tá ganhando claro né que ela não tem vantagem elementar o dragão mas também não tem desvantagem elemental ok então gosto dela como mob gosto dela em geral para poder fazer algumas pediu anos e usar até alguns boas talvez talvez aí e até não pvp mas é mais difícil de usar por causa dos status base dela mas ainda assim é um bom 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 galera isso aqui foi tudo sobre o review né das das pirê espero que vocês tenham curtido espero que eu tenha sido claro né e eu não sei porque cargas d'água meu fone desconectou no finalzinho desculpa espero que você tenha entendido espero que tenha sido claro se você acha que esse vídeo acrescentou alguma coisa para você deixa um like comenta aqui nos comentários se você tem alguma opinião contária também se você já utiliza mais alguma delas e viu uma utilização melhor tá bom é isso aí galerinha é nós tamo junto valeu fala